Música Amanhã, nós lembramos das nossas crianças E Deus colocou no meu coração um texto do qual Jesus interage com crianças Nós vamos ver um pouquinho do coração doce de Jesus Cristo Sabia que Jesus tinha um coração doce? Sabia que Jesus Cristo tinha um coração que atraia as crianças? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus No capítulo 18 Mateus capítulo 18 Nós vamos ler os primeiros cinco versículos Mateus, Evangelho de Mateus no capítulo 18 Você que está aqui na nave ou no nosso culto drive-in dentro do seu automóvel Ou você que está em casa Acompanhe a leitura bíblica Mateus 18 Do versículo 1 ao versículo 5 Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança Colocou-a no meio deles E disse Em verdade vos digo Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças De modo algum Entrareis no reino dos céus Portanto Aquele que se humilhar como esta criança Esse é o maior no reino dos céus E quem receber uma criança tal como esta Em meu nome A mim Me recebe Ainda em Mateus Agora no capítulo 19 Eu quero ler com você Versículo 13, 14, 15 Na próxima página da sua Bíblia Provavelmente Versículos 13, 14, 15 De Mateus 19 Diz Trouxeram-lhe então algumas crianças Para que lhes impusesse as mãos E orasse Mas os discípulos Os repreendiam Jesus porém disse Deixai os pequeninos Não os embaraceis de vir a mim Porque dos tais é o reino dos céus E tendo-lhes imposto as mãos Retirou-se dali Eu quero falar hoje sobre o seguinte título Como criança Como criança Como é bom ser criança Na verdade toda criança quer ser adulto E quando chegamos a fase adulta Queremos ser criança É assim que faz Quantas vezes eu e você Não tivemos o desejo De voltar a ser criança Mas no sentido De não ter responsabilidades No sentido De não se preocupar Com o boleto Que vence na segunda-feira No sentido De não ter que trabalhar E outras coisas a mais Mas aqui Jesus mostra Que na verdade A criança tem muito A que nos ensinar Muito Jesus chama essa criança Para ensinar os seus discípulos Eu quero que você e eu Entendamos O que Jesus quis Quis fazer Com essa criança No meio daqueles discípulos Porque nós estamos aí Na véspera do dia Das crianças E quando você interagir Com uma criança Seja quem sabe você Que tem a graça De ser pai ou mãe Avô ou avó Ou você que tem contato Com qualquer criança Assim como foi Com esses discípulos Que eu e você Possamos aprender Grandes lições Com que Jesus Cristo Nos traz Nos traz hoje Nós só vamos compreender A beleza dessa passagem Quando entendemos O contexto dela Na verdade Aqui Jesus Estava indo Para Jerusalém Conforme Mateus Vai relatando O seu caminho Rumo a Jerusalém Onde ele seria Crucificado Ele seria ali Morto Naquela cruz Ele marchava Para a cruz Mas mesmo Nessa caminhada Dramática Para Jerusalém Nessa caminhada Rumo a cruz Do qual Jesus Em nenhum momento Fugiu dela Mas a enfrentou Por amor A mim e a você Ele teve tempo Para parar E acolher crianças Diz o texto Do capítulo 19 Que trouxeram As crianças Até Jesus Para que pudesse Impor as mãos E orar por elas Os discípulos Que não entendiam Nada dos valores Do reino de Deus Até então Eles quiseram impedir As crianças E ele falava Deixai vir a mim Os pequeninos Porque dos tais É o reino de Deus E ali diz o texto Que ele pegou Aquelas crianças No colo As abençoou Orou por elas Ou seja Jesus Abre um tempo Em sua agenda Para as crianças Mas muitas vezes Nós achamos E deixamos as crianças De lado Muitas vezes Nós deixamos as crianças A quem? Graças a Deus Graças a Deus Essa igreja Tem esse DNA De valorizar Quanto mais jovem é Mais valor Nós damos a eles E a elas Nós valorizamos Desde as crianças Nossos adolescentes Na verdade Jesus Ao encontrar espaço Na sua agenda Para acolher as crianças Como eu disse no começo Humano exemplar Você tem que olhar para Jesus O Deus que virou humano O Deus que se tornou homem Ele é o exemplo de homem De ser humano E ele ali Ele acolhe as crianças Eu imagino Jesus Brincando de pega-pega Com as crianças Eu imagino Jesus Quem sabe Não sei se tinha ali Naquela época da Galileia Brincando de amarelinha Com as crianças E ele sempre chegava E ele sempre chegava no céu Primeiro Eu imagino Jesus Pegando as crianças De cola Colocando nos seus ombros Brincando com elas Eu imagino Jesus E as crianças Amando a Jesus Porque as crianças Não foram forçadas A ir a Jesus As crianças Queriam ir Até Jesus Será que Podemos dizer Que as crianças Nos amam Será que nós Somos pessoas Agradáveis As crianças Será que nós Somos pessoas Divertidas Ou nós somos Pessoas Carrancudas Eu lembro Quando era moleque Jogando bola Quando a bola Caia no vizinho Perdeu a bola Já era Porque eu tinha um vizinho Carrancudo Ele fazia questão De pegar a faca E furar a bola E devolvia a bola Furada Rasgada Queima Jesus Está certo Que eu não era Aquela coisa De criança Eu tenho que reconhecer também Mas poxa Podia devolver Uma bola inteira Pelo menos Mas tem pessoas Que não gostam De criança Tem pessoas Que se irritam Com criança Jesus era uma pessoa Contrária Jesus Ele atraia As crianças E nessa época As crianças Eram totalmente Marginalizadas As crianças Eram menores Do que os escravos Até os escravos Da casa Mandavam nas crianças As crianças Não tinham vez Jesus Jesus foi um exemplo De criança Diz a palavra Do Senhor Que Jesus Crescia Estatura E graça Diante de Deus E dos homens Imagina que criança Exemplar Eu fico imaginando Jesus Quando criança Eu fico imaginando Jesus Na adolescência Na sua juventude Que pessoa formidável Que criança Maravilhosa Diz as escrituras Que Jesus Com 12 anos Apenas Ele já Conversava De igual Para igual Com os doutores Da lei Falando das coisas De Deus Das escrituras Sagradas Esse era Jesus Ele conhecia Muito bem Só que ele Estava lidando Com crianças Não só as crianças Em estatura Mas ele tinha Um grupo de crianças De meninos Que eram Seus discípulos E os seus discípulos Na sua meninice Na sua criancice Estavam disputando Quem seria O maior No reino dos céus Infelizmente Essa é a minha Sua história Muitas vezes Nós nos preocupamos Com coisas Que não estão Nos valores Do reino de Deus E Jesus Pega os seus discípulos Aqueles homens Que foram escolhidos Para andar ao seu lado Discutindo Quem será Que vai ser o maior No reino dos céus Será que é João Que é o discípulo amado Será que é Pedro Que parece que ele é o líder Ou é Judas Que cuida das finanças Eu não sei Quem vai ser Quem será o mais importante E assim por diante E Jesus Falou assim Vocês estão com os valores Totalmente errados Vocês não entenderam Então eles chamam Uma criança No meio deles E aquela criança Vira o professor Daqueles garotos Chamados apóstolos A criança Tem muito O que nos ensinar Na verdade Aqueles homens Começaram a pensar Que poderiam se colocar De um modo Que pudessem desfrutar Não só do relacionamento Com Jesus Mas das conquistas De Jesus Aqueles homens Acreditavam que Jesus Poderia chegar ao poder E ao chegar ao poder Certamente Jesus teria que escolher Os seus ministros Teria que escolher Aqueles que sentam A sua direita A sua esquerda Aqueles homens Mais influentes Eles estavam buscando Influentes Estavam buscando poder Glória Eu posso dizer então Que enquanto o homem Eu quero que você entenda Homem e mulher Enquanto o homem Considerar apenas O seu próprio eu Ele se esquece Dos valores do outro Aqueles homens Estavam buscando A sua própria importância E se esquecendo Dos valores do outro Você que convive Com crianças E eu não quero aqui Pintar uma criança Inocente Sem falhas Não é isso que Jesus disse Eu não quero aqui Me basear Na falácia De que a criança É inocente Que ela é pura Que não é isso Que a palavra diz A palavra diz Que mesmo uma criança Inocente Coisa mais linda Um bebê Gugu Me concebeu a mãe Nascemos em pecado Mas eu tenho que entender Que a criança Ela não pensa só em si A criança Ela quer estar com crianças Nós estamos vivendo Tempos de pandemia E você que tem Filhos pequenos Sabe qual que é o valor Que uma criança tem Na vida dos seus filhos Agora O que Quão importante Ter amiguinhos Para estar do lado Brincando Quão importante Ter a escola Quão importante Estar na igreja Quão importante Ter comunidade E se tem alguém Que valoriza isso Dentro da sua casa Eu tenho certeza Que são seus filhos Antes mesmo De nós adultos Tenho certeza Que o seu filho Chegou Eu quero estar na escola Eu quero meus amigos Eu quero trazer alguém Um companheirinho Eu quero trazer um amigo Aqui na minha casa Porque eles sabem Que eles não são nada Sozinhos Enquanto nós adultos Vamos aprendendo A ser independentes Vamos aprendendo A ser como ilhas Isoladas Do mundo Vamos aprendendo A viver No nosso casulo E achamos isso Que estamos crescendo Achamos isso De maturidade E somos os mais Imaturos de todos Enquanto o homem Considerar apenas O seu próprio Eu Ele se esquece Dos valores Do outro Esse era o problema Dos apóstolos É óbvio Que existem Várias características Na vida de uma criança Eu posso apontar Algumas delas As crianças Têm o poder De maravilhar Você já viu A criança Quando você Conta uma história Ela se maravilha Com aquilo Quando você Fala com a criança Nós vamos em tal lugar E lá vai ter uma piscina E lá vai ter um escorregador A criança já começa A imaginar Ela se maravilha Com aquilo Nós perdemos O ponto De maravilhar Se com as coisas Com o passar do tempo A criança Tem o poder De perdoar E esquecer Rapidamente Os adultos É que complicam Isso tudo Às vezes você Vai lidar Com o filho E com a filha Que brigou Com o amiguinho E ali ela está Emburrada Porque brigou Mas logo passa Eles fazem as pazes E estão bem Agora os adultos Às vezes demoram Um dia Semanas Anos Porque perdeu A capacidade Do perdão Do se esquecer Dos aborrecimentos Da vida A gente complica A vida Quando a gente Cresce É claro Que a criança Também tem A sua inocência A inocência De querer aprender E não precisa Desaprender Nada São várias Características Que há Numa criança Se eu e você Observarmos Mas eu quero Aqui Apontar Três características Que eu acredito Que Jesus Estava apontando E destacando Na vida Daquela criança Que não se menciona Quem era Mas a vida De uma criança Para os discípulos Para os seus apóstolos O primeiro É que como criança Preste atenção Como criança Andamos Em humildade Versículo 4 Jesus disse Do capítulo 18 Portanto Aquele que se Humilhar Como esta criança Esse é o maior No reino dos céus Enquanto os seus discípulos Estavam pensando Em quem era o maior Quem seria o maior No reino dos céus Jesus falou Você tem que se humilhar Com essa criança Você tem que buscar Essa humilhação Essa pequenez Você tem que se procurar No anonimato Você tem que desaparecer Por quê? Porque a criança Não tem essa vontade De se fazer notada A criança Não tem Essa Essa Esse desejo De sair do anonimato E aparecer A criança Ela consegue viver Nesse mundo Da humildade E aqui Apresenta-se Para nós O contraste Entre essa atitude Pretenciosa Dos discípulos E a falta De pretensão Por parte De uma criança Como eu disse Essa criança Vira o professor Daqueles adultos E quantas vezes Nós não aprendemos Com crianças Quantas vezes Nós não somos ali Aprendizes Aos pés Dos nossos filhos E nossas filhas Quantas vezes Eles falam Tem atitudes Tão maravilhosas Que ensinam Os pais Quantas vezes Eu já não aprendi Com os meus filhos As crianças São humildes E não se preocupam Com o status Enquanto os discípulos Estavam procurando Uma posição De destaque No reino dos céus Jesus chama Aquela criança Sabe por quê? Porque a criança Não é dominada Por ambições Nosso coração Ao crescer Ao alcançar A maturidade Ele é seduzido Pela ambição A ambição Faz pessoas E até anjos Querem ser Maior que Deus A palavra do Senhor Diz que Lucifer Esse anjo De luz Em certo momento Ambicionou Teve o seu coração Seduzido Por ser maior E ele foi lançado Dos céus A palavra do Senhor Diz que Nós Como ser humanos Adão e Eva Ambicionamos Queremos mais Buscamos mais Quando ali Comemos aquele fruto Que eu já falei Para você E não canso De dizer Que para mim É uma jaca Porque a gente pisou Na jaca E ali Comendo aquele fruto Estávamos Ambicionando mais Queremos a nossa Independência Coração da criança Não é dominado Por ambições Veja Jesus Filipenses capítulo 2 Versículo 5 Versículo 8 Diz que Jesus Esvaziou-se De si mesmo Imagine só Hoje numa Numa sociedade Que fala que você Tem que se encher Que você tem que ser capaz Que você tem que ser Capacitado Que você tem que Cada dia mais Buscar Ser capaz Porque É isso que Valorizado na sociedade Jesus faz ao contrário Por isso que os valores Do reino de Deus São ao contrário Em vez de querer ser o maior No reino dos céus Ele fala como criança Se não se tornar como criança Não tem lugar no reino dos céus E ele mesmo É a prova disso Que o Deus Se esvaziou de si mesmo Diz o texto Que ele se humilhou A si mesmo Quantas vezes Nós temos a oportunidade De nos humilhar Mas não nos humilhamos Para alcançar alguém Para tratar uma situação Mas nós subimos Ainda não pode Ou ainda mais alto Nós queremos ainda Nos impor ainda mais Porque o nosso coração É seduzido É dominado Por ambições As crianças Nos ensinam Que a maior ambição Que elas têm É estar com pessoas Que elas amam Você sabe que Nós adultos Às vezes queremos Deixar muitas heranças Para os nossos filhos Mas se Fôssemos perguntar A eles Certamente Eles não querem Uma casa maior Por mais que eles Desfrutem dessa casa Elas não querem Apenas um brinquedo Por mais que Toda criança goste De brinquedo Tenho certeza disso Eu tenho dois filhos Eu sei o que eu estou falando Mas eles nos querem Eles querem Seus pais próximos Eles querem O amor Dos seus pais Eles valorizam isso Se você pedir Para uma criança Fazer um desenho Da sua família Provavelmente Vai fazer aquele desenho Clássico Aquele desenho Dos homens e mulheres Que são só uma varetinha Duas perninhas Corpinho Duas mãozinhas Cabeça bem grandona Daí se A mãe tem um cabelo Cumprido Faz um cabelo Cumprido Se o pai é careca Bota só uns pontinhos Assim em cima E geralmente Sabe o que eles fazem? Desenham o papai Desenham a mamãe E geralmente Eles estão no meio Segurando a mãozinha Ou então faz escadinha Papai, mamãe Os irmãozinhos E quem sabe Desenham o cachorrinho Lá no cantinho Porque sabem A constituição familiar Eles querem ser amados Então como crianças Andamos em humildade A segunda lição Que eu vejo aqui É que como criança Como criança Nós somos inteiramente Dependentes Criança é dependente Não é verdade? Ela depende Uma criança Quando nasce Um recém-nascido É totalmente dependente Mas infelizmente Ao crescer Eles vão adquirindo Independência Tem aquela independência Natural E normal E sadia Do crescimento De todo ser humano Mas muitas vezes Nós aliamos Essa independência Aos pais Por uma independência De Deus E Deus ali Ao mostrar Para aqueles discípulos Aquela criança Ele está falando assim Olha vocês Tem que ser dependentes De Deus Porque se não for Por essa dependência Vocês jamais serão salvos Jamais nem mesmo Entrarão no reino dos céus Quanto mais Esputar um local De excelência Dentro do reino dos céus Uma posição alta Dentro do reino dos céus Vocês precisam depender Dessa salvação É um estado De dependência Para a criança É um estado Perfeitamente natural Dependência Você vai com uma criança Ela pede colo Você vai com uma criança Comer Ela pede Para que você corte A comida do seu prato Ela é totalmente dependente Não tem problema com isso Mas nós Adultos Começamos a observar Certa resistência Queremos ser independente Quando falamos de Deus Ainda Porque nós somos Ensinados A sermos independentes E ali ele está falando assim Como criança Sejamos dependentes E aqui é interessante Que crianças Crianças são confiantes No cuidado Paternal No cuidado maternal No cuidado dos seus pais Criança Ela confia Que vai ser cuidada Ela confia Não existe ninguém No mundo melhor Que o pai com a mãe Você já viu isso? Certa vez Eu estava escutando Uma história De um pai Que foi buscar Sua filha Numa creche E toda vez Que ele buscava Sua filha Na creche Tinha outra criança E essa criança Falava assim Você Você Não é mais bonito Que meu pai Eu falei Como não? Não você Meu pai é bem mais bonito Que você E ele ficava assim Meio constrangido Mas como assim? Ele falava assim No outro dia Buscava sua filha A menina estava lá de novo Ele falou assim Ah O carro do meu pai É bem mais Bem mais veloz Que o carro Que o seu carro Poxa Mas que carro Meu carro do meu pai É bem melhor que o seu E a menina sim Autoconfiante O cara estava até com medo De conhecer a mãe da menina Quem que é esse? Deve ser um superman Deve ser um astro de televisão No outro dia Meu pai É bem mais bonito que você Poxa Eu tenho que conhecer O pai dessa menina Diz a história Que esse homem Ficou até mais tarde Para ver o pai dessa menina E chegou o pai da menina Buscando também Falou assim Agora eu vou conhecer Quem que é esse melhor carro O homem mais forte O homem mais bonito E chegou lá Um homem baixinho Meio careca Com um carrinho popular Saiu Com aquele paletó Meio longo Saiu Pegou aquela menina Mas pegou Abraçou aquela menina E para aquela menina Aquele era o pai mais forte O mais bonito Era o melhor carro de todos Porque para a menina Aquele pai era um herói Para os nossos filhos Nós precisamos ser heróis Queridos Eles tem que confiar No nosso cuidado No nosso amor Para com eles Conta essa história Que uma criança Estava dentro de um avião E aquele avião Estava em grande turbulência Aquela criança Estava viajando Também naquele avião E muita turbulência Eles pediram para que todos Todos os passageiros Se assentassem Colocassem os cintos Porque passariam por Um grande turbulência Estava todo mundo Com muito medo O pessoal de tripulação Estava cuidando dos passageiros E viram aquela criança Muito serena Tranquila Colocando seus cintos Seguranças De uma boa Uma criança E a aeromoça Perguntou Está tudo bem? Você está tranquilo? Está acontecendo Porque nós estamos Passando uma turbulência Ele falou assim Estou tranquilo 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 Porque o meu pai É o piloto Meu pai está pilotando Isso aqui tudo Estou tranquilo Pode ficar sossegado Que ele sabe o que faz É a confiança Que uma criança Tem no seu pai No amor Do seu pai Por isso que como crianças Precisamos depender Inteiramente Do pai E aqui eu não estou falando Do pai Nosso terreno Estou falando De um pai celestial E esse cuidado É um cuidado De um pai Que cuida Até mesmo Quando disciplina Hebreus fala Que Deus ama O filho A quem disciplina Sabia que até disciplina É um cuidado É um amor Para os nossos filhos Até disciplina É um cuidado É um amor Para cada um de nós Então se você está Sendo disciplinado Saiba que você Está sendo amado Minha mãe falava Para sempre Para mim Que uma criança Que está ali Em birra Fazendo alguma coisa Ela está pedindo disciplina Às vezes as crianças Nossos filhos Pedem disciplina Pedem limites E nós Não fazemos isso Achamos que isso É Tem a lei da palmada Não pode mais dar palmada Ah não Não pode mais Tem igual de vara Da Bíblia É coisa ultrapassada Agora vamos comprar Um tapetinho Colocar no canto da sala A gente querendo inventar As coisas que Deus Já colocou na palavra De Deus Mas a palavra do Senhor Diz que quando nós Disciplinamos E disciplinamos em amor Corrigimos em amor Os nossos filhos Nós estamos demonstrando Amor por elas Nós estamos amando Os nossos filhos Até quando nós Disciplinamos Nós mostramos amor E o nosso Deus Também para conosco Então aceite a correção De Deus na sua vida Amém queridos Geralmente o pessoal Não fala amém Nessa parte do sermão Não Como criança Dependente desse amor Do pai Eu busco o colo Do pai Salmo De número 131 Versículo 1 2 Fala o seguinte Que há coisas Maravilhosas demais Para mim Que eu não posso Entendê-la Daí o diz O salmista É que como criança Desmamada Eu corro Para o colo Do pai Nesses momentos O que ele está dizendo? Você já viu Uma criança Em dia de tempestade Dá aquele trovão A criança Corre de medo Para onde que ela corre? Para onde que ela corre, gente? Ela corre para o quarto E fecha a porta E fica sozinha lá? Lógico que não Corre para o colo Do pai ou da mãe Aqui ele está falando De uma criança desmamada Ou seja, ela não corre Para o colo Do pai ou da mãe Porque ela quer alimento Ela corre para o colo Porque quer se sentir segura A criança Ela sabe para onde correr Em tempos de aflição Jesus está falando Vocês têm que se tornar Como uma criança No tempo de aflição Quando existem coisas Que você não compreende Quando a morte De alguém bater na sua porta E você não compreender Como uma derrota Chegar na sua casa E você não compreender O que você faz? Corre para o colo do pai E se aquieta Diz que ele corria Para o colo do pai E aquietava a sua alma A criança se acalma No colo de uma mãe De uma faga de um pai Jesus tem nos convidado Para isso Sabe por quê? Porque Jesus compartilhou Do seu pai conosco Nós já falamos sobre isso Jesus é quem introduziu O pai Para que eu e você Pudéssemos relacionar com Deus Jesus compartilhou Do seu pai Para com outros Filhos e filhas Diz o texto O bíblio Que ele nos deu O poder De sermos feitos Filhos de Deus Como filhos Corramos para o colo Do pai Quando as coisas Vierem que eu não compreendo Terceira e última lição Como criança Nós esperamos ser amados Toda criança espera ser amada Toda criança espera Essa confirmação Do amor do pai Para com ela ou com ele A criança Ela é instintivamente dependente Confia que seus pais Vão satisfazer Todas as suas necessidades Quando somos crianças Nós nos preocupamos Com o que nós vamos comer Porque sabe que o pai A mãe vai dar Você já viu criança A criança preocupada Como é que vai ser a viagem Está o pai e a mãe Fazendo mala Vendo qual vai ser o trajeto Vendo como é que vai ser A viagem lá para a parada A criança não quer nem saber disso Só quer chegar E ela fica na estrada Cada 15 minutos Papai chegou? Papai chegou? Já estamos chegando? Porque ela não está preocupada Com o que vai acontecer Se vai ter dinheiro Para o pedágio Onde você vai ficar Naquele local Ele quer chegar Ele quer ir com você Porque ele confia Que você vai levar Confia que você já previu tudo Jesus está falando Vocês têm que confiar em Deus Confia Assim como essa criança Consegue confiar no seu pai Tudo está cuidado Por isso que Jesus Cristo Tem esse dizer para nós Não andeis ansiosos Por coisa alguma E Jesus ali não ensina Para que você tenha estratégias Para não andar ansioso As pessoas às vezes Interpretam esse texto assim O que eu preciso fazer Para não andar ansioso? Nada Porque eu e você Não conseguimos fazer nada Absolutamente nada Com relação à ansiedade Nós temos que entregar a Deus Antes sejam conhecidos Diante de Deus Cada uma das suas ansiedades Preocupações Mediante sua oração Porque é ele que pode Sanar a nossa ansiedade Como eu disse Como criança Esperamos ser amados Até mesmo Na disciplina do pai Jesus ao chamar aquela criança No meio daqueles apóstolos Ele está falando assim Recebam Recebam o amor do pai Assim como essa criança Recebe o amor do seu pai Aprendam com essa criança Eu e você Somos chamados essa noite A aprendermos com a criança Amanhã é dia das crianças Eu quero que você Medite sobre isso Certamente você vai ter Algum tipo de interação Com alguma criança Você vai lembrar Dessa palavra É claro que Jesus em nenhum momento Defendeu Que as crianças São inerrantes Que a inocência Delas vai levá-las Ao céu Não Elas precisam De um encontro Com Jesus Cristo também Mas há muitas As atitudes Das nossas crianças Que podem servir De grande ensinamento Para mim Para você E ele termina No versículo 5 Ainda do capítulo 18 Olhe para esse texto Ele fala Quem receber Uma criança Tal como esta Em meu nome A mim Me recebe Eu quero terminar Essa mensagem Com algumas aplicações Bem rápida Primeiro Lembre-se Que Jesus tem Profunda afeição Pelas crianças Quando nós falamos aqui De ministério infantil Quando a gente fala aqui De igreja da criança Não é um marketing É amor por elas Eu louvo a Deus Por participar de uma igreja Revenosinha Anos atrás Quando instaurou O meu próprio Pequeninos Crianças São alcançadas Crianças Crianças Que provavelmente Aqui ninguém conhece Famílias Que você Não tem Acesso São crianças Que são ministradas Ali Esse prédio Da igreja da criança Que está construindo Hoje nós estamos Vendo só pilares Ainda Mas eu tenho Pedido para que você Discípulo dessa igreja Ao passar por ali Comece a orar Não pela construção Mas pelas crianças Que serão alcançadas Porque eu já vejo Aquilo lá pronto Querido Eu já vejo aquilo lá Sendo cheio de crianças Eu vejo aquilo lá Sendo bênção Para a vida das famílias Eu consigo ver ali Crianças trazendo Seus pais Suas mães Tio Tia Avô E avó Eu não sei se você Consegue ver isso Mas eu queria que você Tivesse essa visão espiritual Daquele ambiente Deus vai usar isso Como instrumento Na vida de tantas famílias E o meu sonho É que isso se acelere Para que mais famílias Sejam alcançadas Porque quanto antes Começarmos Mais famílias Serão alcançadas Você pode dizer amém Por isso? Nós cremos nisso Jesus tinha grande afeição Profunda afeição Pelas crianças Ele continua tendo Ele ama cada uma delas Por isso que ele as pega No colo Impõe as mãos Ora por elas As abençoa Segundo Jesus convida Aos pais Para levar os seus filhos Até ele Preste atenção Pai e mãe Não leve seu filho A igreja Leve seu filho A Jesus A igreja É um caminho É um entreposto Para isso Nós somos Parceiros das famílias Aqui Mas leve seu filho A Jesus Tem muitos pais Que resumem A sua vida religiosa A sua preocupação Religiosa Com seus filhos A levar As atividades Da igreja É muito pouco Não é suficiente Tem que ir muito Além disso Continue a fazer isso Sem se esquecer A sua responsabilidade Como pai Orando Abençoando Seus filhos Ensinando os valores Cristãos Não só quando você Lê a Bíblia com eles Mas também na sua vida Todos os dias Encaminhe seus filhos Porque Esses pais Que entendem isso Não olham Para os seus filhos Como fardo Mas olham Para os seus filhos Como bênção Não olham Como problema Mas olham Como herança Herança do Senhor São os filhos E terceira E última aplicação Busquemos um coração Como de criança Coração Que entende Essa humildade Que não tem Ambições Estrutivas Um coração Que é dependente Totalmente Desse pai Que supri suas necessidades E dessa criança Que é confiante Totalmente No amor De um pai De um pai Que foi capaz De doar O seu próprio filho Jesus De um pai Que numa leitura Descuidada Parece um pai Descuidado Mas na verdade É um pai amoroso Como pode um pai Período Período Não sejamos Não sejamos como Não tenhamos Atitudes de criancice De meninice Mas de uma criança Dependente do Senhor Maravilhoso Obrigado.